Luísa, que avaliação nós podemos fazer após a passagem do Brasil pela presidência do Conselho de Segurança da ONU? O Brasil sempre teve uma posição diplomática de prestigiar esses espaços multilaterais e o Brasil tem sido um dos principais atores a reivindicar a mudança da governança do Conselho de Segurança, procurando ora um assento permanente, ora mudança das regras de votação e veto que hoje estão depositadas em apenas algumas grandes potências. A avaliação que se faz da posição do Brasil à frente do Conselho de Segurança é muito positiva. Num momento de uma crise aguda, a representação brasileira foi capaz de angariar apoio de diversos países e de expor, vamos dizer assim, a posição idiosincrática dos Estados Unidos, uma posição histórica dos Estados Unidos de apoio restrito a Israel, isolando, vamos dizer assim, esses atores na negativa à criação de um corredor humanitário naquele primeiro momento, agora também de um cessar-fogo. Então, a avaliação é de que o Brasil sai fortalecido pela capacidade que teve de negociar com esses diferentes atores, ainda que as suas resoluções não tenham sido aprovadas, elas evidenciaram, vamos dizer, as assimetrias desses espaços. E se há algo que pode ser dito, é de que essa governança global precisa mudar. Doutor Saldiva, os Estados Unidos, eles sugeriram a criação de um controle internacional temporário sobre a faixa de Gaza, mas só após o terno do conflito. Isso seria viável, de fato? Eu não saberia dizer, mas eu diria que o Brasil saiu melhor do que a ONU. Quer dizer, melhorou na foto porque ele volta a ser, digamos, um player considerado e não um grupo a ser temido. E a ONU, no momento que, acho que hoje tem mais importância para a decisão do conflito, é a narrativa construída a partir da guerra transmitida em tempo real, por imagens, que criam, então, opiniões públicas que vão forçar as pessoas a agirem politicamente. Então, a guerra transmitida no Instagram, ela tem a propriedade de mostrar o horror que uma guerra naturalmente era escondida a partir do discurso das pessoas que controlavam os meios da comunicação. Isso não é possível. Então, eu acho que essa narrativa de falar, nós só vamos resolver depois que acabar a guerra, mostra, digamos, a irrelevância da ONU e o sonho que foi criado no momento que se fugiu de uma guerra horrorosa, que ela, de novo, sucumbiu a interesses geopolíticos. Luísa, para a gente finalizar, lhe parece imprescindível discutir a reformulação da ONU para que a organização não caia na descrença total ou por inoperância ou por incapacidade? Totalmente. Eu acho que essa é a agenda global para aqueles que acreditam que é possível ter uma instância multilateral para lidar com os problemas que relacionam diversos estados. O que ficou muito evidente durante esse conflito é de que, infelizmente, a Organização das Nações Unidas não se mostrou um espaço adequado, eficiente e capaz de dar respostas adequadas a esse conflito e à urgência que ele requer. E isso exige uma reforma grande, não só no Conselho de Segurança, mas em outras instâncias da ONU também. Porque se a gente pode pensar que está ruim com a ONU, a gente pode ter certeza de que vai ficar muito pior sem ela.